E aí Vamos entrar por aqui? Tá embaçado aqui, vai logo! Nós entra por aqui, nós vamos ver o banheiro Vamos, vamos! O que você viu? Que louco, velho! Salve, salve galera do canal 3AM Eu sou o Peber e convido você Pra ficar com nós pra mais um vídeo E eu sou o Edmar, a gente veio mais uma vez aonde? Pega essa Cara, vocês lembram do vestiário? É, aquele vestiário que apareceu aquele vulto A gente veio um monte de vezes aqui A gente veio a pé, sozinhos Eu e o Kleber aqui, num final de tarde Vocês lembram? Foi uma das primeiras lendas do canal E dessa vez, a gente resolveu voltar aqui Só nós dois, pra ver como é que tá esse negócio aí Depois de um tempo E a gente já percebeu que tem muita coisa diferente Aqui, né mano? E cara, por incrível que pareça Algumas pessoas que assistiram O vídeo, que conhecem o local Veio mais informação Mais histórico Que deixou o lugar ainda mais misterioso E é isso que a gente vai fazer A gente vai dar uma andada aí, uma explorada Pra ver o que tem de diferente aí A gente já pode perceber aqui na entrada que já tá bem diferente Então, fica ligado aí, assista esse vídeo Que tá do caramba! Galera, olha que nós chegamos aqui A gente já viu algumas coisas aqui Dá uma olhada, mano Ô, você tem agora? O que que é isso daqui? Televisão e tal Pega essa bolsa aí, você tem a... Você tem a... Caralho, o que é isso daqui? O que é isso daqui? É um dinossauro Que desgraça daquilo Eu não sei Rapaz, vocês vão mexer naquilo lá não Não, mexer? Onde é que ele tem ali, velho? É uma gatilha O que que tem nessa bolsa aí, velho? Pega aí, pega aí Não é uma cobra aí, velho, mano Pega aí, pega aí Oxi Vai, mano Você joga ali em mim, caralho Tá nova, pô Então vai, vai Dá pra cá, gente Pô, esse tipo é cinco mil reais ali dentro, velho Você é doido Hã? Aí, pega esse pau aí Vai O medo... O medo faz as coisas no cara, viu? Ô filho, tem que abrir um zíper, filho Não tem nada, mano Não tem nada, né? Hã? Tem nada Então marga aí Ah, cara, eu sabia que isso daqui pode ser... Esse daqui pode ser... Hã? Ai, não sei que é bom, hein? Chegou a quebrar o pau Pode ser o quê? Pode ser prova de um crime Então não vou poder chamar digital, não Galera, que é o seguinte, ó O lugar aqui, ele é bem louco, velho As histórias que tem aqui Dizem que o lugar é bem pesado, né? A gente ficou sabendo de uma... Ah, eu contei, acho que no outro vídeo aí De um pessoal da igreja Que é um lugar natureza e tal Um lugar bonito, fresquinho A galera da igreja andou vindo Tentou vim aqui Fazer umas vigílias e tal E diz que o pessoal não conseguiu, velho Diz que o lugar é tão carregado Tão pesado Que eles sentiam uma energia ruim Né, Edmar? Contando aqui, ó O pessoal da igreja sentiu uma energia ruim, pesada Foi verdade E eles não conseguiam... Não conseguem ficar aqui Não conseguem ficar aqui Não conseguem fazer oração E todo mundo que vem aqui Diz que sai muito ruim daqui O próprio Michel Ele falou que quando ele vem aqui Ele sai com dor de cabeça Há um tempo atrás A gente veio fazer um vídeo aqui A noite Veio eu É, nós viemos uma tarde, né? Depois nós viemos com o Cristiano Sim Aquela vez a gente voltou aqui de noite Sim Voltou Edmar, o Michel, o Cristiano A gente não conseguiu gravar Bateu um medo, cara Não sei o que aconteceu É verdade Naquele dia que o Cristiano veio aqui a noite, né? É A gente não conseguiu gravar aqui Não deu pra entrar não, cara Não deu pra entrar Os meninos estavam com um pressentimento ruim A gente acabou indo embora Então tá fimzinho de tarde É umas 5 horas 5 e 11 É 5 e 13, né? Tá escurecendo Então a gente vai tentar rapidão Ver o que a gente consegue pegar lá dentro Vamo lá? Certo Mano, vamo nessa então? Vamo lá Pessoal, estamos com o telefone celular Que a câmera acabou a bateria Deu pau Corrompeu o arquivo Aqui mesmo a gente fazendo a abertura Então vamo... Tchau com o celular Com o celular, fechou? Cara, vamo nessa Vocês podem ver aqui, ó Picharam aqui, ó Essa pichação não tinha Quando a gente veio aqui meses atrás Fazia tempo que a gente não vinha aqui, né? A casinha do caseiro Dá um zoom lá Rapaz do céu Dê-se num lugar sinistro, galera Dá uma olhada Vamos lá? Vamos lá? Tá aqui mesmo? Vamos, vamos começar Aqui, galera Nossa, mano Olha que lugar Finalzinho da tarde, fi Oh, não vão demorar não Vão demorar não Vão demorar não Que logo, logo cai a noite Você sabe que lá dentro não dá pra ver nada, né? Olha o cheiro, mano Nossa Mas... Ô, bicho Fazia tempo que a gente não vinha aqui Olha... Nossa... Ô, cuidado tem um monte de morcego aí, viu? Nanj Ó Sultou, mano Escutei, viu? Ó o barulho Nir, eu vim aqui aando Será que tem alguém aqui? Olha eu, velho V vou te ver agora, hein? Olha isso Mano do céu Ó, tem um sofá lá, velho Nossa, bicho Olha aqui, olha Olha aqui também, ó Cê é louco, velho Nossa, nunca errei feitando nesse lugar, bicho, que nem agora Mas acabou de chegar O vento, o vento Pô, vambora, mano Depois a gente volta que outro dia Eu não gosto desse lugar aqui Cuidado se não cair Pô, vai devagar, cara Ai, meu Deus Vambora, vambora Meu pai, vambora, vambora Cê é louco, cara Pô, peraí, peraí, Cleber O que aconteceu? Tem alguém lá, mano Mano, vambora, então Ali, cê viu? O que cê viu lá? O que cê viu lá, boludo? Tem alguém lá dentro, velho Lá? Não sei se era a gente Mas pra casa, vambora, vambora Nossa, velho Mas aonde? Cê viu lá dentro do cômodo? Onde? Lá do sofá Do lado do sofá? Encostado, assim, encolhido Vamos embora, vamos embora Cuidado da pista aí, velho Bom, galera Estamos saindo de lá O que cê viu lá, filho? Não, tinha alguma coisa encostada, assim, agachado Do lado do sofá Ah, agachado? Agachado O sofá eu vi O sofá de bruxo lá deitado Olha, colhe assim, tinha alguma coisa Parecia uma pessoa Bicho Mas só que tava, assim, se tivesse de roupa Tava com uma roupa toda escura Olha, impressionante Toda vez que a gente vê nesse lugar aqui Toda vez tem um negócio diferente, né, cara? Impressionante A gente tava numa gravação agora atrás Passamos aqui na frente desse local O Kleber falou Vamos entrar? Vamos filmar? No começo? Tava normal No começo, demais A gente mal entrou lá dentro Não, a pintura ali, a pichação, beleza O pessoal que vem de fora Mas naquela casinha a gente nunca tinha visto nada Não Foi agora Agora De dia, mano De dia? De dia Então a gente vai voltar aqui Cê fica ligado no nosso canal A gente vai voltar pra ver o que tinha dentro daquela casinha Cara, ó, já tamo indo embora A gente vai buscar mais gente Vamos buscar mais gente Então fica ligado aqui no canal, valeu? Vério? Que susto, cara Cara, eu falo pra você Esse lugar é embaçado, bicho Cê insiste de vir aqui Bom Valeu, galera Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL